Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é quarta-feira, 4 de maio de 2022, tempo de reflexão do terceiro domingo da Páscoa. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos. Salmo 117, 1. Eu sou Júlia Ribas e vou ler com vocês a reflexão de Regis Fontes, referente a Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo 121 é a canção de um peregrino. Alguém que está a caminho de Jerusalém para adorar no templo, mas que antes precisa transpor uma cadeia de montanhas que se interpõe entre ele e seu destino. Por isso, as montanhas nas quais o peregrino repousa seus olhos não são fonte de segurança, mas de aflição. Ele olha para elas e pensa nos perigos que elas representam. O risco de tropeçar, o calor escaldante do dia, o frio da noite, o risco de ser assaltado enquanto dorme. Ele não conseguirá vencê-las sem a ajuda, mas olhando em volta, não parece haver nenhuma por perto. Por isso ele clama, de onde o socorro me virá? O clamor que ressoa através dos séculos nas bocas dos cristãos peregrinos como eu e você. Ele clama, mas seu coração é rápido em afastar o desespero e ele mesmo se responde. O seu socorro virá daquele que fez a montanha. Daquele que fez o sol, que criou a lua para a noite e que lhe dá o sono. Ora, que preocupação tola! Por acaso o Deus que fez os céus e a terra não governaria sobre eles? Não a sujeitaria para que o peregrino esteja junto dele em seu templo? Evidente que sim! Marche, peregrino! A ajuda virá! Você não está sozinho! E como que para reforçar que ele não está sozinho, uma segunda voz aparece no cântico. Alguém o responde assegurando que Deus de fato lhe será socorro. Ele não deixará que seus pés tropecem e ainda que durma, haverá alguém que não cochila olhando por ele. Alguém com o poder de mandar que o sol não o fustigue, que a lua ilumine seu caminho à noite e de ser para ele tão presente e protetor como a própria sombra. Marche, peregrino! Suas orações foram respondidas. O salmo não poderia terminar de forma melhor. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Ora, tudo o que o peregrino anseia é o final da jornada, não é? Mas ao final dessa jornada, o peregrino descobre que por meio dos perigos da jornada, Deus estava revelando um cuidado que seria experimentado eternamente. No fim da jornada está a eternidade. Irmãos, se nossa voz ecoa o clamor do peregrino, que ela também ressoe a bendita resposta. A jornada findará em um maravilhoso não final. Buscamos o fim da jornada em Jerusalém e no templo, mas encontraremos a eternidade na Nova Jerusalém, que não tem templo, posto que o próprio Deus é seu templo. Logo ali, atrás dessas montanhas, veremos o Deus eterno que nos protegeu, assegurando que essa proteção será eterna. Marchemos, peregrinos, o Senhor está conosco. Oremos. Senhor da nossa peregrinação, por causa do Teu Filho amado, que transpôs as montanhas que eram altas demais para nós, ensina-nos a confiar em Tua proteção e a prosseguir em nossa jornada rumo à Nova Jerusalém. Obrigado, porque nos proteges nessa jornada e para sempre nos protegerás. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança, que a Palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.